Olá, pessoal! Estamos começando mais um Minuto Eleven. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, em meio a um clima mais ameno, no final de semana em Brasília, o Ibovespa hoje teve uma sessão de respiro e encerrou com alta de 1,85% após, na máxima do dia, ter chegado a bater a marca dos 2% de alta. O maior destaque de alta do índice hoje ficou por conta das ações da Amélia, que subiu mais de 12%, num movimento de recuperação, já que no mês de agosto a companhia acumulou um forte movimento de queda. Destaque positivo também para a Petrobras, que tem peso relevante dentro do índice Ibovespa. Petrobras PN subiu hoje 3,5%, acompanhando o bom desempenho do petróleo. O petróleo prente voltou a trabalhar acima do patamar dos US$ 73,00, em meio a uma lenta recuperação do abastecimento do Golfo do México e também com a chegada de uma nova tempestade por lá. Ainda assim, os investidores aqui no Brasil seguem de olho na PEC dos precatórios, onde o noticiário afirma que a equipe econômica vai tentar um ajuste na PEC e também de olho na reforma administrativa que pode ser discutida nos próximos dias. Já passando para o dólar, o dólar por aqui se descolou do movimento do dólar ainda, que encerrou a sessão de hoje estável. Por aqui, o dólar frente ao real teve um dia de queda, encerrou com queda aproximada de 0,8%, cotada a R$ 5,22. Passando agora para as bolsas, nos Estados Unidos, por lá encerraram sem um viés único, aguardando o CPI do mês de agosto, que vai ser divulgado amanhã pela manhã, que pode trazer novos indícios dos próximos passos do FED em relação à retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos. O S&P 500 encerrou dia de hoje, com leve queda de 0,2%. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Eleven de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima!